Salve, salve, aquarianos! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, que vocês me contam de novo aí qual é a novidade no coraçãozinho de vocês, na vida amorosa. Eu espero que vocês estejam muito bem. Você está no canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago pra vocês a leitura para a primeira quinzena de novembro. Vamos ver, gente, o que o tarô, a espiritualidade conta pra vocês, aquarianos. Vamos, aqua! Vamos lá, gente! Vamos amar! Vamos falar de amor, certo? Signo de aquário, signo solar e ascendente, guarda só a energia que tiver a ver contigo, tá bom? Que não tiver a ver contigo, você solta pro universo, tá bom, aquariano? Desapega, porque não é pra você, não. Então, vamos lá. Aquarianos, signo solar e ascendente, o que a gente conta. Gente, depois vem o baralho cigano, tá? Então, não sai daí, não. Assiste o vídeo até o fim. Já começamos com a torre, aquarianos, já. Com o dez de cor... He-he! Aquarianos! O rainha, a rainha de copas, aquarianos. Imperatriz, o dois de espadas, gente, o seis de paus, o cinco de copas, a justiça. Muito bem. E o oito de copas. Aquarianos aí dando as costas pra alguém, pra uma relação. Ah, aquarianos, mês de paciência, quinzena de paciência pra vocês, tá? As coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer e na velocidade que tiver que acontecer. Então, tenham paciência, tá? Principalmente pra quem tem um relacionamento já. É o momento de buscar a sabedoria interior de vocês. É o momento de buscar as respostas que vocês estão querendo dentro de vocês. Pra isso, a melhor coisa é a solitude, né, gente? É aquele momento em que você fica com você mesmo, fazendo alguma coisa que você gosta de fazer. O aquariano gosta tanto de liberdade, né? De repente, fazer uma caminhada sozinho, ir no cinema sozinho. Sei lá, tá bom, gente? Fazer um lanche, comer um sorvete sozinho, enfim. Pra acessar alguma resposta que você pode estar buscando. Essa resposta tá dentro de você, tá bom, aquariano? Então, gente, não adianta querer apressar as coisas. Não é o momento, tá bom? Aqui fala de um arrependimento. Vocês podem estar passando por um momento de arrependimento. Pra quem não está passando, já pode ter acontecido ou poderá acontecer, tá, gente? Sempre lembrando que a gente não tem controle sobre o tempo. Então, o tempo é fluido. Então, tudo depende da energia que você emana, ok? Então, tem coisas aqui que eu posso falar que pra algumas pessoas já aconteceu. Então, existe um arrependimento aqui, tá, gente? Aquariano arrependido aí de ter, de repente, se afastado de alguém. Pode estar vibrando um arrependimento. Esse afastamento aconteceu repentinamente, numa briga, numa discussão, num ímpeto, tá? Vocês se afastaram de uma pessoa. E pode pintar o arrependimento aí, tá bom, gente? Gente, agora é o momento de vocês cuidarem de vocês. Olhem pra vocês e se amem. Aquarianos aí precisando cuidar da sua aparência. Precisando, quem me fala isso é a Imperatriz. Olha a carta da Imperatriz, não é linda, gente? Tem borboletas, tem... Enfim, é uma carta que fala de beleza. Então, é o momento de vocês cuidarem de vocês e se amarem, tá bom, Aquarianos? Fala também de projetos. Se vocês têm algum projeto na vida sentimental de vocês, é hora de plantar a semente. Esse projeto tem tudo pra crescer. Esse projeto tem tudo pra ir pra frente. Esse projeto tem tudo pra ter sucesso. Quem não quer engravidar, é bom tomar cuidado nessa primeira quinzena aí, tá bom? Toma cuidado. Então, Aquariano, ame-se, ok? Gente, alguma coisa acontece repentinamente aí, a espiritualidade, a mão de Deus, vem sobre a vida sentimental de vocês. Quem me conta isso é a carta da torre. Então, a espiritualidade, que é conhecida como a mão de Deus, né? Então, a espiritualidade vem e coloca a mão na vida sentimental de vocês, Aquarianos. Acontece alguma coisa que vocês vão ter que reestruturar, uma certeza que vocês têm, uma convicção. A forma com que vocês enxergam a vida sentimental de vocês, ou a forma que vocês enxergam o parceiro de vocês, ou a forma que vocês enxergam o amor, ou a forma que vocês querem um parceiro, né? Pra quem não tem. Então, enfim, estou dando exemplos. Apenas pra dizer o seguinte. Acontece alguma coisa que vocês vão ter que reavaliar, que reconstruir, tá? Algumas convicções que vocês têm na área sentimental, tá bom, gente? Aqui fala de felicidade. Muitos de vocês alcançando a felicidade plena na área do amor. Que delícia! Pra quem tem família também, um momento muito amoroso entre família, com o seu parceiro, com a sua parceira. Pra quem não tem família, também atingirá a felicidade, tá, gente? Então, tenha felicidade. Aquela felicidade total. Sim, os aquarianos conquistando isso. Gente, sejam verdadeiros com vocês. Vocês passarão por um momento de conflito interno, tá, gente? Um momento de um conflito interno. Então, sejam verdadeiros com vocês, tá? O pensamento de vocês estará a todo vapor, né? Como carta mental, como signo mental de ar, lógico. O pensamento de vocês estará a todo vapor. Vocês passarão por um conflito interno. Qual é o conselho do tarô? Sejam verdadeiros com vocês. Ok? Sejam verdadeiros com vocês. Falem a verdade. Tomem uma atitude baseada no que é correto, baseada no que é certo. E sejam imparciais, tá bom, gente? Sejam imparciais. Bom, gente, vocês sendo reconhecidos aqui pelo seu parceiro e pela sua parceira na área do amor. Sendo reconhecidos como? Pelo que vocês fazem pela relação, por quem vocês são na vida dessa pessoa. Então, vai ter um momento aí de reconhecimento, tá bom, aquarianos? Muitos de vocês querem isso, né? Acho que muitos de vocês estão esperando isso. Então, vem um reconhecimento, tá, gente? Do quanto vocês são especiais, do quanto vocês são importantes, do quanto vocês fazem pela relação. Enfim, vai ser um momento muito bacana, tá, gente? Um ápice aí na relação de vocês. Como eu disse no começo aí, algum aquariano ou alguns aquarianos dando as costas pra alguém, tá, gente? Vocês intuem, intuem. Existe uma intuição aí de que existe alguma coisa oculta, tá? De que existe alguma coisa que vocês não sabem em relação a essa pessoa. E vocês resolvem dar as costas, tá? Vocês dão as costas pra esse possível romance. Ou pra quem já tá começando, já começou essa relação, vocês dão as costas, tá? Vocês não vão querer, não. Porque desconfiam que existe alguma coisa mal contada, existe um segredo. E vocês não estão afim de passar por um sofrimento na vida amorosa, tá bom? Vamos ver aqui, gente, o que o baralho cigano, Romeu e Julieta, conta para os aquarianos. Vamos lá. Já começa com a aliança. Começou bem, gente. Gente, caixão e lua, a torre, os pássaros, a cruz, só coisa boa, gente. O urso, a árvore, a cobra, ó. Alguém do passado aí, gente. Enfim, no fundo, nós temos o jardim, a raposa e o homem. Gente, alguém observa vocês aí, tá? Observa a relação de vocês. Então, isso é pra quem tá com alguém. Se você tá com alguém e tem uma relação, alguém observa essa relação. Porque acha a relação de vocês linda, maravilhosa, acha que vocês têm uma relação de qualidade, sabe? Aquela pessoa invejosa, aquela pessoa astuta, que fica observando e vai se chegando devagarinho pra lá na frente botar a colher no teu melado. Presta atenção, tá bom, gente? Essas pessoas que chegam muito de mansinho, que fazem uma perguntinha aqui hoje sobre a sua vida sentimental, amanhã fazem outra perguntinha. Gente, presta atenção, tá bom, aquariano? Presta atenção nesse tipo de gente. E lá na frente, ela pode causar um problema no seu relacionamento, tá bom? Gente, aqui fala de vocês realizando aí um sonho, né? Um sonho na vida sentimental. Vocês iniciam um novo ciclo. Aquarianos iniciando um novo ciclo. Deixando o passado pra trás e iniciam um novo ciclo. Iniciam um novo relacionamento, tá, gente? Iniciam um novo relacionamento. Isso é muito bom. Vocês aí, inclusive, realizando um sonho juntos, tá? Então, vocês iniciam um novo relacionamento, um novo ciclo e juntos realizam um sonho, tá bom, aquarianos? Olha que beleza. Vêm novidades pra vocês. Vocês passam por uma fase mais introspectiva, mas vêm novidades. Vocês vão em alguma reunião, em alguma confraternização, uma coisa muito animada, tá, gente? Vai ter muita conversa, muita música. E vocês, de repente, podem iniciar um romance, uma paquera, tá? Nessa reunião aí. E isso significa uma vitória pra vocês. De repente, vocês estavam de olho nessa pessoa há algum tempo, né? E iniciar um romance com essa pessoa pode significar uma vitória pra vocês. Então, vocês conseguem o que vocês querem, tá bom? Então, se tem alguém de olho em alguém aí, algum aquariano de olho em alguém e tá querendo ficar com essa pessoa, tá querendo iniciar uma paquera, um romance, vocês vão conseguir, tá bom, gente? Gente, prestem atenção em alguém do passado que pode aí rondar vocês de novo, pode procurar vocês. Prestem atenção, tá? Essa pessoa não é coisa boa. Ela vai chegar com mentira. Ela vai chegar iludindo vocês, tá? Ela vai trair vocês de alguma forma. Então, atenção. Pessoas do passado voltando pra vocês ou reencontrando vocês ou procurando vocês. E, gente, essa pessoa tá de lorota. Essa pessoa vai mentir. Essa pessoa vai querer enganar vocês e vai trair vocês de novo. Se vocês ficarem com essa pessoa de novo, ela vai trair a confiança de vocês novamente, tá bom, gente? Ela não tá mudada coisa nenhuma. Então, prestem muita atenção aí, tá bom, aquarianos? Gente, é isso. Feliz mês de novembro. Feliz quinzina de novembro. Com muito amor, com muita felicidade, tá, gente? Aproveitem o amor. Aproveitem aí essa energia, né, de felicidade. E sejam felizes e muito beijo na boca, que isso é muito bom, tá bom? Um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.